Olá, boa tarde. O Rezinha chega ao último dia de entrevista com os candidatos ao governo do Maranhão. A partir de agora, são 26 minutos do programa ao vivo, aqui na TV Difusora e também na Rádio Difusora FM 94.3. O nosso último entrevistado é o candidato ao governo pelo PCdoB, Flávio Dino, que tem 50 anos, nasceu em São Luís e é advogado. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, prazer falar com você, falar com todos os telespectadores da TV Difusora e também os ouvintes da Rádio Difusora. Candidato, no seu programa, há uma única referência só à habitação. No seu programa anterior, quando o senhor elegeu governador, o senhor prometeu a minha casa no meu Maranhão e a construção 200 mil casas. O programa não chegou, digamos, a ser exitoso. O senhor abandonou esse programa, eventual, segundo governo seu? Bom, em primeiro lugar, nós, de fato, na eleição passada, colocamos o programa Minha Casa Meu Maranhão, prevendo ações de construção ou reforma de residências. E avançamos nas duas coisas. Avançamos tanto na construção de casas, que houve nas cidades do Plano Mais IDH. Construímos, temos entregues ou em construção, aproximadamente 4 mil unidades. E temos também unidades habitacionais, ainda em parceria com o governo federal, em construção ali no sítio Piranhengue, em São Luís. E também ali para a transferência dos moradores da ponta do São Francisco, embaixo da ponte de São Francisco, em São Luís também, para uma região próxima ao base. Além disso, fizemos o cheque Minha Casa, que faz parte do programa. Temos já licitado o conjunto para os servidores públicos, na área da Universidade Estadual do Maranhão e da Expoema, ali no Parque Independência. De modo que nós estamos avançando. O que aconteceu em relação à meta é que nós tivemos uma quase desativação do Minha Casa Minha Vida. E havia uma característica, que havia muitos conjuntos do Minha Casa Minha Vida ainda não entregues. Então, nós fomos atrás de saber o que estava acontecendo. Em muitos casos, faltava o acesso, faltava o asfalto do acesso ao conjunto. Cito aqui o exemplo de Coratá, em São Luís, em várias cidades. Aí nós entramos com isso também, ajudando a entrega de unidades que estavam prontas e que não haviam sido entregues. Em outros conjuntos, nós estamos construindo poços, sistemas de água para viabilizar a entrega. De modo que nós mantemos as ações. Infelizmente, o que aconteceu é que o Minha Casa Minha Vida do governo federal, como nós sabemos, foi praticamente encerrado pelo presidente Michel Temer. Mas nós temos muito otimismo, no sentido de que um novo governo retome o Minha Casa Minha Vida. E isso vai fortalecer as ações que nós mantemos na área de habitação. Agora, independente disso, o cheque Minha Casa vai continuar. O cheque Minha Casa são R$ 5.000,00, que entregues para cada família. E é um programa extraordinário, que possibilita que pessoas com deficiência, idosos, possam melhorar suas habitações. E eu tenho visitado muitas dessas residências e o resultado é muito bom. Por isso que nós colocamos novamente no programa de governo. Canto, vou pegar um dado do seu governo, com baixa pobreza. Em 2017, caiu, na faixa de baixo desenvolvimento, caiu de 157 municípios para 69 municípios do Maranhão, saíram dessa faixa de baixo desenvolvimento econômico. Mas, por outro lado, o IBGE aponta que houve um acréscimo de famílias na faixa de pobreza extrema. O governo errou em algum momento, quer dizer, você tem um dado importante, que o município saiu dessa zona, mas, por outro lado, você tem famílias e aí com um acréscimo nessa faixa de baixo desenvolvimento. Em algum momento o governo falhou na política? Bom, são duas coisas diferentes. Uma é o IDH, o outro é a pobreza extrema, que muita gente confunde. Porque nós temos, por exemplo, Cuba, que é um país pobre e que tem um IDH altíssimo. O Brasil é um país riquíssimo e com um IDH altíssimo. São duas coisas diferentes. No caso do plano mais IDH, eu tenho convicção que na próxima mensuração do IDH, M, nós vamos ter um ótimo resultado nessas 30 cidades nas quais nós estamos investindo. No caso da extrema pobreza, que neste caso específico diz muito respeito, os dados do IBGE, a renda, de fato houve um retrocesso no país inteiro. Todos os dados, recentemente eu vi um estudo do Marcelo Nery, que é um grande pesquisador da área social, foi presidente do IPEA, mostrando um retrocesso no país inteiro. Fruto exatamente da recessão do desemprego, da crise econômica que o Brasil atravessa. Isso não pode ser imputado ao governo do Estado. O que poderia ser imputado é se nós tivéssemos inertes. Não estamos. Primeiro, no plano político, eu fiz de tudo para evitar o retrocesso, para evitar o desastre. Fui uma das vozes que, muito corajosamente, lutei contra o impeachment, mostrei que era um absurdo, que o Michel Temer não tinha condições de governar o país. E é isso aí, é o velho PMDB. É o PMDB de José Sarney, é o PMDB de Michel Temer, é o PMDB de Rosiana Sarney. Esse PMDB que a gente conhece, claro que não daria certo. Então, eu fiz tudo para lutar politicamente, para que não houvesse essa tragédia. Aconteceu, nós olhamos, o Brasil andou para trás, piorou as condições de vida do povo. Nós precisamos agora recuperar o tempo perdido em nível nacional. E no nosso caso, além das ações políticas, ações administrativas. Cito uma, restaurantes populares. Nós tínhamos seis no Maranhão, hoje são 25, vamos chegar a 35, em breve vamos chegar a 50. 11 milhões de refeições servidas a R$ 2,00 no nosso governo. Mostrando uma ação social poderosa para compensar, diminuir os efeitos dessa tragédia econômica que o Brasil viveu. O senhor fala muito, e é um programa que é extremamente noticiado, que é o Escola Digna. Mas tem um dado do INEP, do sexto ano passado, em 2017, do INEP, que 21% das escolas estaduais no Maranhão ainda não tem água filtrada. O programa não avança nisso? E a escola, que são as condições ainda anteriores àquilo que o senhor tem propagado? Nós recebemos, Itervaldo, a rede estadual numa situação caótica, porque não havia política. O governador, a governadora, no caso, que nos antecedeu, não cuidava das escolas, não visitava as escolas. Ela não tinha mais vaga ideia de como eram as escolas. Nós estamos falando de mais de mil prédios que estavam com goteira, sem piso, sem carteira, parede caindo, banheiro destruído, sem água, sem energia, sem banheiro. Era essa a situação. Então, nós olhamos esse quadro caótico e lançamos uma ação em duas direções. Uma, ajudar os municípios. E aí, nós fomos atrás das escolas de Itaí. Porque aí o auge da tragédia, isso que você fala, pioraram. Porque aí, mesmo que não tem água, não tem banheiro, não tem nada. Condições mínimas de aprendizagem, inexistentes, uma vez que são aquelas salas chamadas multisseriadas. Ou seja, senta o menino do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano, tudo ali com a mesma professora. Então, nós substituímos muitas dessas escolas, mais de 100, perto de 200 já em obra, mais de 200. E, ao mesmo tempo, fomos cuidando da rede estadual. Porque eu tinha que estender a mão para os municípios e cuidar da rede estadual. Nós ainda temos, efetivamente, escolas estaduais que precisam de reforma e de reconstrução. Por isso que eu estou buscando a reeleição, para não interromper esse programa. Nós já entregamos, entre reformas, reconstruções e novos prédios, mais de 800 prédios, 820. Dá uma média, mais ou menos, de um a cada dois dias de governo. É muita coisa. Agora, nós sabemos que precisamos continuar a investir. Seja no sentido de apoiar os municípios, que ainda tem escola precária nos municípios, e também, na rede estadual, continuar o programa de reformas. Tanto é que, toda semana, a gente inaugura escola. A gente não para essa semana mesmo. Nós já inauguramos escola, semana que vem, de novo. É um programa contínuo. Mas eu tenho esse compromisso, essa palavra, empenhada de dar dignidade infraestrutural, que é o básico. Parede, não é tudo na educação. Parede, telhado. Mas você tem que ter uma boa infraestrutura para poder tratar do principal, que é os alunos aprenderem, os estudantes aprenderem. Mas se o prédio está caindo, então esse é o quadro que nós herdamos. E, graças a Deus, a gente conseguiu avançar bastante nesse período. Candidato, o senhor tem dito que saiu de zero para quantas escolas de tempo integral no Maranhão? Você está propondo, também, caso seja reeleito, chegar a uma meta de 150 escolas de tempo integral. Esse número é factível? Dá para chegar nesse lugar? Bom, é uma meta que nós estabelecemos com base na média do Ceará de Pernambuco, que são hoje as nossas referências, porque são os dois únicos estados do Nordeste que estão à nossa frente. A frente do IDEB, né? É, do IDEB. Que não é a FUNEB, é a IDEB. O IDEB, medido agora, saiu e colocou o quê? O Maranhão em terceiro lugar no Nordeste. Quais são as duas experiências vitoriosas que estão na nossa frente? Ceará e Pernambuco. Então, a nossa referência é Ceará e Pernambuco. E ele já tem centenas de escolas de tempo integral. Como eu quero chegar lá, quer dizer, o Sampaio é campeão da Copa do Nordeste, ótimo. O próximo campeonato que eu quero ganhar é o campeonato da educação. Então, se eu estou disputando pela primeira vez com os melhores, eu quero fazer o que os melhores fizeram. E eles fizeram, claro, em 20 anos, porque eles entenderam primeiro que para melhorar a qualidade de vida do povo, tinha que melhorar a educação. Por isso, eles aumentaram o produto interno bruto, aumentaram o emprego, atraíram a indústria, porque eles invertiram na educação nos anos 80. E o Maranhão ficou perdido com tela e ensino, com esses arranjos mal feitos e com essas coisas que deram errado e com esse abandono. Então, é uma meta factível, nós acreditamos nela e vamos buscá-la, buscar essa meta, para que no próximo IDEB a gente tenha o Maranhão em condições melhores. Já avançamos muito. Estamos na frente da Bahia, na frente do Rio de Janeiro, na frente do Piauí, na frente de todos os estados do Nordeste, do Norte, do Nordeste, de um modo geral. Mas precisamos avançar mais por essa meta. Mas a crítica que fazem, sim, e aí a crítica é que não alcançou a meta, ficou longe da meta, ficou longe da meta, e essa meta, o que foi que ficou na meta? Mas veja só, quando você estabelece uma meta, é um planejamento, como na vida. É um caminho, né? É, por exemplo, jogador de futebol, ele tem uma meta de acertar 100% dos pênaltis. Às vezes ele acerta 99%, isso significa dizer que ele é um jogador ruim? Não, eu acertei 95% das metas. Quem disse isso? O site G1. O site G1 mediu as metas e disse, olha, o governador Flávio Dino cumpriu 95% das metas. É o maior índice do Brasil. Então a gente continua perseguindo as metas. Você estabelece um parâmetro até para a sua equipe, para você emular energia para a sua equipe. Você tem que emular a ousadia. Se você diz assim, não, não dá certo, isso aí não dá certo, ninguém se move. Então você tem que movimentar o Estado numa direção. Você tinha, em relação ao IDEB, no caso do IDEB, você tem o governo anterior, o governo da Rosiana, você tem o crescimento do governo Jackson, dá uma subida, depois há uma queda, quer dizer, cai. O que aconteceu foi isso, porque nós tivemos uma trajetória ascendente até o Jackson. E aí depois, nos cinco anos do governo anterior, da Rosiana, a educação caiu, o IDEB recuou de 3 para 2,8. E aí nós ficamos nos últimos lugares, praticamente, falando da rede estadual. Ora, isso fez com que eu tivesse que recuperar o que foi perdido e ainda crescer. E nós conseguimos isso. Nós saímos de 2,8 para 3,4, saímos de 22º lugar para 13º, saímos dos últimos lugares do Nordeste para o terceiro lugar. Repito, a nossa frente, só Ceará e Pernambuco. Então avançamos muito. E creio que com a continuidade dos investimentos, o que eu tenho visto nas escolas, de professor motivado, estudante motivado, nossos estudantes ganhando prêmios nacionais, internacionais, eu acredito que a gente vai continuar a crescer na educação. Candidato, o resenha faz agora um rápido intervalo e voltamos já para o 2º bloco da entrevista com o Flávio Dino, candidato ao governo do Maranhão pelo PCdoB. Até já. De volta ao vivo para uma resenha e também na Rádio Flávio FM 94.3, aqui no estúdio, candidato ao governo do PCdoB, Flávio Dino. Candidato, o senhor estabeleceu com algumas metas no seu governo a redução na montagem infantil. Tem uma redução ali, uma margem muito pequena. O que que ocorreu? A força pode, de fato, superar esse dado? Ou ainda, uma perspectiva ainda mais... Bom, nós temos uma perspectiva boa, eu diria, na saúde, de modo geral, porque nós conseguimos ampliar a rede. Quando eu cheguei ao governo, nós tínhamos 1.800 leitos na rede estadual, temos 2.400. Os oito hospitais macro-regionais têm feito um papel extraordinário e cito um exemplo. Antes do hospital de Balsas, uma criança por dia era transferida em estado grave de Balsas para a Imperatriz. Hoje é uma por mês, quando precisa de mais alguma assistência. Faço questão de repetir, no governo anterior, uma criança por dia, do sul do Maranhão. Hoje, uma por mês, precisa ir para o Materno Infantil de Imperatriz, casos bem graves. Significando, portanto, que essa rede tem tido eficácia. Além disso, a Força Estadual de Saúde, que está chegando perto de 800 mil atendimentos, cujo um dos focos é exatamente a questão da mortalidade infantil. Então, eu tenho uma perspectiva positiva em relação a esse indicador. Teve uma evolução muito lenta e acho que com a superação da crise econômica. E essas ações, os macro-regionais funcionando, e a parceria com as redes municipais, a gente vai conseguir avançar, como avançamos no IDEB, como avançamos na redução da violência, vamos conseguir avançar também nesse tema da mortalidade infantil. Daqui ações também, assim, há uma evolução lenta, e se eu propunhar uma alteração, digamos, mais radical disso, que foi a relação médio por meio-habitante. Era de 0,7, chegou a 0,9, se não me engano, mas nos mantém ainda lá embaixo, na rabeira. Pois é, porque formar um médico é demorado, né? Então, o que é que a gente, o que é que nós fizemos? Primeiro, nós estamos, apoiamos os cursos de medicina da Universidade Federal, por exemplo, da cidade de Pinheiro. Tinha muita dificuldade, nós entramos com a FAPEMA, apoiando o curso de medicina da UFIMA em Pinheiro, para garantir o seu funcionamento mediante tutorias, preceptores, para garantir a continuidade desse curso. Ao mesmo tempo, apoiamos também pleitos de universidades privadas, que queriam colocar curso de medicina, vamos ter mais vagas em cursos de medicina em várias cidades do Maranhão, aí universidade privada, mas com o nosso apoio, junto ao MEC. Estamos criando um curso de medicina na UEMA-SU, na Universidade Nova, que nós criamos em Imperatriz. Eu já mandei o projeto à Assembleia, já foi aprovado, a lei já existe, nós estamos, nesse momento, formatando os projetos necessários à aprovação do Conselho Estadual de Educação. A nossa perspectiva é que, já no ano que vem, o curso de medicina da UEMA-SU funcione. Exatamente para a gente poder enfrentar essa deficiência que você aponta. Para acelerar esse processo, além de formar mais médicos, que demora seis anos, atrair médicos que estão em fase final de formação. Nós dobramos o número de vagas de residência médica, para, com isso, fixar os médicos formados aqui, não saírem para fazer residência em outros estados, e que também atrair médicos formados em outros estados para fazerem residência aqui. Com tudo isso, nós tivemos essa evolução, e creio que vamos continuar evoluindo. Candidato, e a proposta de implantação da carreira médica no estado? Nós estamos debatendo o modelo adequado para isso, porque enfrentamos a seguinte questão, Intervaldo. Hoje, a imensa maioria dos médicos trabalha sob a forma de PJ, de pessoa jurídica. E há uma opção do meio médico, não vou dizer de todos, claro, mas de muitos, eu diria, talvez da maioria, por essa forma de trabalho, da pessoa jurídica. Então, isso travou um pouco a concretização disso. Eu não desisti, nós fizemos concurso na Emicerc, para médico. Esse médico, naturalmente, tem uma carreira, então, nós fizemos na empresa Maranhense de Revisos Hospitalares, concurso na área de saúde, que não havia mais de 20 anos, e nesse concurso havia, inclusive, vagas para médico. Ou seja, médicos que não trabalharam como PJ, como pessoa jurídica. Vamos abrir, já na próxima semana, por exemplo, os consultórios do novo Hospital de Servidores, ali atrás do Carlos Macieira, atrás do antigo Hospital de Servidores. Lá estarão médicos concursados, e não médicos de pessoa jurídica. É uma experiência que nós estamos fazendo, fizemos isso também no Hospital de Chapadinha, que também são médicos concursados, para nós irmos migrando o modelo. Provavelmente, nós teremos um período em que nós vamos conviver com as duas coisas. Nós teremos a maioria dos médicos trabalhando como pessoa jurídica, com as cooperativas, e nós teremos também médicos concursados, como esses casos que eu estou exemplificando, e aí submetidos a uma carreira, e aí nós estamos fazendo essa transição. Muito provavelmente, a receita do sucesso está na combinação das duas formas de trabalho, para você atender todas as opções dos profissionais, porque sem eles não existe saúde, e a gente tem que respeitar isso. No seu programa, o senhor fala de energias renováveis. Mas aí eu quero voltar um pouquinho atrás. No programa anterior, você tinha referência de biocombustível, inclusive associada à cultura familiar. O programa de biocombustível parece que não saiu do papel, governador. O que foi que houve? No país, houve muita dificuldade com esse tema nos últimos anos, porque havia uma expectativa em torno da produção de petróleo do pré-sal. E, de fato, houve uma ideia de que os biocombustíveis, de um modo geral, seriam destinados apenas à mistura com a gasolina, como é feito hoje. Isso fez com que o programa de biocombustíveis em nível nacional não tivesse o avanço que nós esperamos. De todo modo, no que se refere a energias renováveis, nós tivemos dois êxitos. O primeiro, entramos na era da energia eólica. Não existia nenhum parque eólico no Maranhão, foi implantado no nosso governo. E estes parques eólicos, esse parque eólico, concretamente, envolve as associações que participam da sessão, no caso da servidão, dos seus terrenos para o funcionamento da energia eólica, inclusive das linhas de transmissão. Criamos, muito recentemente, no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Instituto de Ciência e Tecnologia do Babassu. E a nossa aposta hoje, ele já está instalado, já funciona, a nossa aposta hoje, sob o comando do secretário David Telles, a nossa aposta hoje é que, por esse caminho, a gente vai conseguir dinamizar o programa de biocombustíveis. A produção de etanol foi mantida no Maranhão, de um modo geral, também é uma modalidade de biocombustíveis, e vamos agora, creio eu, que também entrar no próximo governo, no ciclo da energia solar. Tanto que nós colocamos no programa de governo, por quê? Cada vez mais, matriz energética boa é matriz energética plural, diversificada. Você não coloca todos os ovos na mesma cesta. Então, nós entramos na eólica, temos biocombustíveis, vamos ampliar, estamos com esse trabalho com o Babassu, que aí envolve as quebradeiras de coco, toda essa cadeia produtiva, do extrativismo e da agricultura familiar. E, ao mesmo tempo, tenho convicção, segundo estudos da empresa de pesquisa de energia do Brasil, o Maranhão é um dos melhores destinos para a construção de parques de energia solar. Tenho conversado com várias empresas e acho que no próximo ano a gente vai conseguir também entrar nesse território da energia renovável, que é muito importante. A CNT classifica as estradas do Maranhão 30% de estradas boas, ótimas e boas. Aquele contrato com o BNDES havia uma previsão de 2.728 quilômetros de estradas no Maranhão. Dados do seu governo, apontam que foi feito 1.600 quilômetros. Não vai chegar até esse contato final? Nós temos muitas obras em andamento. Na verdade, eu classificaria em três categorias, no caso das estradas estaduais, das EMAs. Primeiro, as estradas que nós recebemos do passado, do governo passado, e que nós estamos concluindo. concluindo com os contratos que existiam. Nós não listamos de novo. Então, esse é um conjunto. Muitas já foram concluídas. Por exemplo, concluídas no nosso governo. Estavam começadas, 10%, 20%, 30%, nós não íamos abandonar, porque eu tenho responsabilidade. Então, por exemplo, Coelho Neto e Alfonso Cunha, concluído no nosso governo. Estrada do Arroias, tinha 20%, eu fiz 80%, concluída no nosso governo. E assim, sucessivamente. Estamos concluindo Lagoa Grande, Fernando Falcão, São João do Caru, concluímos o centro do Guilherme. Enfim, tem uma montanha de coisas que nós estamos concluindo. Segundo conjunto, estradas que nós começamos e terminamos no nosso governo. Por exemplo, Santo Amaro, por exemplo, MA034, Buriti Bravo, Caxias. 012, Barra do Corda, Doca Bezerra, que está em fase já de pavimentação. Paulino Neves Barreirinhas, está em fase de pavimentação. Algumas são BNDES, outras são Tesouro, enfim, outras Caixa Econômica. E há um terceiro conjunto, que são as estradas que nós estamos começando agora, que nós começamos recentemente. Por exemplo, Sítio Novo Amarante, está sendo construída. Altamira, Santa Luzia, está sendo construída. Quando nós olhamos este conjunto todo e mais o programa Mais Asfalto, com tudo isso concluído, Iterval, nós estamos falando de perto de 4 mil quilômetros de asfalto. Hoje, nós temos 2.600 implantados, somando esse conjunto e projetado mais 1.400, mais ou menos, computando todas as rodovias que estão em fase de construção ou em conclusão e mais o Mais Asfalto, nós vamos ultrapassar essa meta bastante e vamos conseguir melhorar ao mesmo tempo as EMAs e as vias urbanas. E veja bem, importante dizer aos telespectadores e aos ouvintes, o programa Mais Asfalto ajuda os municípios naquilo que não é nosso. Buraco de rua nas cidades é dos municípios, mas a gente ajuda os municípios, melhora as cidades porque as pessoas moram nas cidades. O senhor tem agora candidato dois minutos para fazer suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar quero agradecer a Tito, Evaldo, agradecer a toda a equipe da TV Difusora, um bom debate, um debate elevado, respeitoso sobre o programa de governo, sobre o que foi feito, sobre o que falta fazer e é isso que nós queremos, um debate franco, direto, transparente, sério, como sério é o nosso governo. Governo perfeito, só o de Deus. Nós não temos essa pretensão de fazer governo perfeito, ninguém é perfeito, mas nós fizemos muita coisa, nós melhoramos o Maranhão em todas as áreas, nós temos um trabalho em andamento e por isso queremos ter mais uma chance, mais uma oportunidade. A minha adversária já governou quatro vezes, quer governar a quinta vez. Eu governei uma, nem terminei ainda esse primeiro mandato, três anos e meio praticamente. Então, se eles já tiveram essa chance toda, eu estou falando só da minha adversária, ela como pessoa. Se somar o grupo, aí dá décadas. Então, não dá para dizer que eu, no meio desta crise, com Michel Temer, com recessão, com desemprego, iria corrigir tudo sozinho, repentinamente. O que nós fizemos foi avançar. Melhoramos a educação, o IDEB melhorou, a violência caiu, nós ampliamos o número de hospitais, de restaurante popular, de unidades do Viva, ampliamos o apoio de agricultura familiar, criamos a secretaria de agricultura familiar, que não existia, valorizamos os policiais, criamos quartéis do corpo de bombeiros, melhoramos a ação do porto do Itaqui, que era sucateado, que não dava lucro, hoje dá lucro, gera emprego, investe, melhoramos a área social, com programas como Mais Renda, como Bolsa Escola. Então nós temos uma melhoria de um modo geral e em nome disso queremos ter mais uma oportunidade de continuar a exercer essa função de governo, peço a ajuda de todos vocês para que no dia 7 de outubro a gente vença no primeiro turno com meio assim. Exato, muito obrigado. O Resenha das Eleições termina agora. Agradeço ao Flávio Dino, o último candidato do governo que participou dessa rodada de entrevistas aqui no Resenha. A gente volta na sexta-feira para uma agravação normal do programa. Até lá, boa tarde a todos. Boa tarde.